E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no My Summer Car, novamente! Galera, alguns vídeos atrás, né, botei um negócio de pesca que tem aqui no jogo, botei aqui no lago e nunca mais olhei. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente pegou alguma coisa, pra ver se eu fiz certo, pra ver se eu não fiz certo, né. Se vocês acharem que eu fiz errado, deixem aí nos comentários como é que se faz pra usar esse troço aqui de pescar, porque... Galera, eu não faço ideia, eu não tenho a mínima ideia, manos, de como que se usa isso. Eu simplesmente soltei ali e deixei. Não abri o lado, não fiz nada, tá ligado? Só peguei e joguei aqui dentro. O que que é isso aqui? Olha a boia. Tá. E agora é pra achar o troço, né? Porque eu não lembro onde eu botei. Achei. E... E não tem nada. Que legal. E olha que já faz um bom tempo que tá aqui. E agora o que que eu faço? Será que tem que abrir aqui e deixar aberto? Ah, mas aí vão fugir, né? Aí os peixes vão acabar fugindo. Ixi. Sei lá, e agora como é que funciona isso? Eu vou deixar mais na beirada, então. Vamos deixar aqui, ó. Aí, vou deixar aí. Vai saber que se funciona ou não, né? Não faço ideia. Bom, manos, é o seguinte. Tô com uma grana boa, né? E hoje vai ter uma compra diferenciada. E aí, galera. Hoje nós vamos ter uma compra um pouco diferenciada. Tomara que o vendedor esteja no local dele. Tá. Porque, né? Eu não faço ideia. É a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de compra no jogo. Ah, mas que compra que você vai fazer? Vocês vão descobrir. Vocês vão ver só. Primeira coisa, vou preparar o Kiu-Ju. Deixar ele sendo preparado aqui, né? Porque faz um tempinho que a gente não vende um Kiu-Ju aí. Eu tô com algumas garrafas já aqui, né? Que eu já comprei alguns vídeos atrás. Já estão vazias. Ô, mas aqui tem coisa dentro, ó. É, nem... Ah, e tinha Kiu-Ju aqui dentro e eu bebi. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Agora eu tô torto. Como você é burro. Nossa senhora. Que coisa absurda. Beleza. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ih, rapaz. Vou usar esse Kiu-Ju mesmo pra encher as garrafas. Aí. Por essa eu não esperava. Eu não sabia que tinha Kiu-Ju ali dentro. Agora eu tô bebaço. Que coisa, hein? Tá. Acho que dá pra encher a última aqui já. Vamos ver? Aham. E ainda sobrou um pouco. Isso aqui eu vou jogar fora porque eu vou fazer bastante Kiu-Ju de novo. Nossa, eu tô... Bato, tontaço aí. Meu cara... Ah, gente. Não para de cabalear pro lado e pro outro, galera. Olha só isso. O cara tá todo errado. Ficou bebaço aí com o bagulho. Palma que o Ju é forte, hein? Nos derrubou de primeira. Isso quer dizer que o bebão deve estar feliz da vida. Nossa quantia de Kiu-Ju maluca, hein? Aí. Tá enchendo? Tá... Aí, tô tomando água também. Não é pra tomar água não, tio. Aí não rola. Nossa senhora. Ai, ai. Nossa, eu tô muito torto. Tá, vai parar de cabalear ou não? Tá. Bom, eu vou deixar o Kiu-Ju sendo preparado. Eu tenho vocês aqui pra vender já, né? Mas o detalhe é o seguinte. Eu acho que eu não vou levar isso pro bebão agora. Pelo um bom motivo. Porque eu criei de motinho... Lá pra cidade. Mas eu acho que... Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou fazer essa venda de uma vez. Eita. Olha o telefone. Olha o telefone, galera. Quem é? Quem é? Ah, o esgoto tá completamente cheio. Precisa ser esvaziado. Beleza. Tranquilaço. A gente esvazia. Sem problema nenhum. Tá enchendo ainda. Tá, mas já vai terminar. Enche até a boca, né? Parou. Beleza. Vamos levar lá pra fora sem derramar, né? Aí, aí. Eu disse sem derramar, rapaz. Para de cabalear. Nossa, tá muito torto, cara. Viu? Isso é o que dá. Ah, tomei o bagulho sem saber. Não, 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 não. Não deixa virar. Aí. Olha, se eu não me engano, aqui tem a quantidade de certos ingredientes. Então. Vai um. Vai outro. Vai, aí. Libera a sacola. Anda, cara. Aff, saiu a mira da sacola. Aí não quis liberar mais. Aí. Ah, tá. Tá complicada a situação. Vou liberar no chão mesmo. O que é mais fácil. Aí. Eu acho que o outro nem caiu aqui. Nossa, nenhum deles caiu dentro do negócio. Tá bom. Um. São seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá todos aqui direitinho. Vamos botar pra cá. Pega aí. Bota pra cá também. Vai, rapaz. Prepara o bagulho. Tá complicado. Pá, quero ver eu sair dirigindo com os troços assim. Hã. Vai ser difícil. Eita. Aí. Agora. Isso aqui. É os ferimentos. Fermento. Eita. Ai, ai. Aí. Ô, tá pra tampar o bagulho. Beleza. Bom, se eu não me engano eu fiz o preparo certo, né? Fiz mais do que certo preparo. São seis açúcar e dois fermentos pra preparar isso aqui. Cara, isso aqui deve ter um gosto doce pra caramba na real, né? Ficar fermentando assim. Só com açúcar e o próprio fermento. Nossa. Vai, te borbulha aí. Tô precisando que te borbulhe de uma vez. Tem muita coisa pra fazer aqui. Bora. Anda, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê. Fechou. Tá, vamos pegar os Kiu Jus. Vamos botar no banco da frente. Vamos botar os Kiu Jus tudo no banco da frente aqui. Que vai ser mais fácil depois também. Nossa. Nossa, ter que pilotar assim vai ser crítico, hein? Mas fazer o que, né? Ninguém mandou não prestar atenção no que tava fazendo aí, ó. Lascou. Perdi até uma venda, né? Na real. Podia ter vendido aquela garrafa e ia me dar bem. Ia ganhar um troquinho a mais. Porque se eu não me engano, todas essas garrafas aqui dão mil e oitenta. Só que eu tinha uma extra que eu acabei tomando. Ah, na verdade eu ainda tenho uma extra, né? É, eu ainda tenho uma extra porque deu pra encher todas. Hum, tá. Tá, de boa. A única coisa que eu fiz foi ter que jogar fora o restinho do Kiu Jus e preparar um novo já. Tá tranquilo. Aí dá tudo certo, mano. Vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir fazer a venda. Lembrando que hoje é sábado, dia de rali, né? Então, perigoso andar pela estrada. Mas faz parte. Vamos ter que enfrentar o perigo da estrada. Lembrar de botar o cinto. Muito importante. Ah, eu tô com o sofá aqui atrás ainda. Não. Nem lembro. Nem lembrar, mas acho que eu já deixei o sofá lá na... Na cidade. Nossa. Vai ser complicado isso aqui. O cara tá muito tonto. Vamos, rapaz. Aí. É, o cara tá muito tonto. Vou ligar os farolos aqui porque eu gosto de andar com o farol ligado. E vamos embora assim mesmo. Cambaleando por lado é por outro. Hehehe. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, tá? Não deixem pra depois. Já vão se inscrevendo no canal aí. Preciso muito do apoio das inscrições de vocês. Beleza? Fechou? Vão deixando aquele likezão. Preciso muito do apoio desse like aí, tá? Pro YouTube continuar divulgando os vídeos. Muito importante pra mim, pro canal. Tá? Então, se vocês estão gostando, já acione o sininho aí também de notificações. Pra quê? Pra receber os vídeos novos que saem. Saem vídeo novo de segunda a sexta-feira. Tá? Sempre de séries aí diferentes. Séries boas. Show. Tô trazendo novas séries no canal também. Tá? Muito necessário. Séries divertidas. Todas as séries que envolvem o mundo das quatro rodas e das duas rodas. Tá? Que são o foco aqui do canal. Beleza? Então tá, manos. Bora. Vamos fazer essa venda aqui. Ih, eu esqueci a maleta, rapaz. Eu precisava da maletinha. Puts. Tá. De boa. Maletinha fica pra depois. Azar. Vamos que vamos. Vamos lembrando de novo. Dia de rali. Perigosíssimo, então, andar lá no bagulho, né? Mas, vamos que vamos. Ah, mas por que que tu não vai pelos trilhos dos treinos? Cara, é simples, mano. Porque da última vez que eu fui pelos trilhos do trem eu corri muito risco. O risco foi alto demais, tá ligado? Então eu prefiro enfrentar os caras no rali ali mesmo. Será que se eu for pela câmera de fora ele continuou cambaleando? Continuou cambaleando. Ó, tô escutando o barulho de carro. Não tô? Ah, sei lá. Vambora. Caraca, não botei o cinto. Ou seja, se baterem em mim eu vou morrer. E eu não vou botar o cinto agora não. Azar, que se exploda. Vamos nessa. Vou assim mesmo. Sábado, então, o rali vai vir de frente contra mim, galera. De frente. Muito mais perigoso que vir pelas costas. Vai fazer o que, né? Vida que se segue. Bora lá. Ó, barulho de rali, barulho de rali. Olha o cara aí, ó. Doidaço, ó. Eita. Bati de frente na árvore. A sorte que não deu ruim, hein? Podia ter morrido. Normalmente o cara morre por qualquer coisa aqui, né? Mas viu só? Ainda bem que a gente pegou o cara fazendo a curva aqui. Porque veio todo perdido. E aí a gente conseguiu o tempo suficiente pra desviar. Não teve ninguém atropelado, né? Muito bom. Normalmente tem sempre alguém que é atropelado ali. Mas dessa vez não teve. Então tá de boa. Isso aí. Chegamos no bebão aqui, né? Vamos dar uma chegadinha pra fazer a venda. Cara, eu vou deixar de lado, né? Porque botei as coisas aqui na frente. Vamos dar uma rézinha aqui. Vou deixar assim, ó. Um pouquinho mais, na real. Aí. Aí tá de boa. Beleza. Não vou desligar a vã. Não vejo necessidade de desligar a vã. Porque aqui o jogo é rápido, né? Ele só vai experimentar, dizer se tá bom. E fazer as entregas, as restas entregas pra ele. Ó, já pega aí. Cara, não vou nem deixar ele dizer se tá bom. Já vou botar tudo na mesa dele aqui. Se bugar, bugou. Se não, nós tamo bem na fita. Ah, vamos botar tudo aí. A mulher dele reclamando pra variar. Ó, ele disse que tá bom. Então, tamo legal. Se ele disse que tá bom, tamo bem. O problema é se ele disser que tá fraco. Ele detesta coisa fraca, né? Cara, e se eu tentar fazer um... Um Kyuju... Com o dobro de ingrediente. O que que será que acontece, hein? E agora? Oi, como assim? Ah, ele não tinha aceitado as entregas. O que entregou? Ih! É, eu acho que bugou. Vou tirar da mesa. Vamos tirar da mesa. O bebão não tá querendo nos pagar. Tá, esse aqui foi. Esse aqui foi. Deixa eu ver o dinheiro. Ah, aumentou o dinheiro já. Então, vamos botar aqui agora. Aí. Ó, aceitou. Quando não dá pra pegar mais, é porque ele aceitou. Tá. Será que isso aqui tá vazio? Por isso que ele não tá aceitando. Ah, plástico vazio, velho. Putz, isso aqui tá vazio. Eita. Acredito, trouxe uma vazio aí. Achei que eu tinha enchido todas. Será que tem mais alguma que tá vazio? Não, né? O resto dele pegou. É. Ah, tá bom. 1020, não foi ruim. Tamo bem, tamo bem. 1020 não é ruim. O problema é se ficasse nos 300 e poucos que tava ali no início. Ah, já passou a nossa tontura. Nem tinha percebido. Já não estamos mais tontos da bebida. Ah, tá. Agora eu vou botar o cinto, né? Agora que eu lembrei. Aí. Porque eu não tô afim de morrer. Ó, lá vai outro carro de rally passar. É. Dia de rally é osso. Vamos pela estrada de chão mesmo. Eu sei que é um pouquinho mais demorado, mas... Ah, que se exploda, né? Vamos... Vamos dar uma aceleradinha aqui, até porque a gente tem que treinar um pouco pro nosso rally. Porque nós vamos fazer o rally, mano. Nós vamos fazer o rally. Preparar o Satsuma daqui em diante agora só pra competir. Tá na hora de a gente tirar um troféu desses caras aqui. E olha, na moral, os malucos andam muito aqui, galera. Os malucos... Ah! Ah! Péssima ideia escolher o bagulho do rally, né? Péssima ideia. Ah! E agora o volante não pode tremer. Nossa senhora! Tá bom, galera. Acidentes acontecem, né? Pois é. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o seu likezão aí pra mim. Se inscrevam no canal e acionem as notificações. Valeu e até o próximo.